O provável novo reforço do Atlético Minas Gerais atua mais pelo lado direito do campo com muita velocidade para cortar para o meio. Na Libertadores 2018, pelo Júnior Barranquilla, foram dois gols e três assistências. Ele chegou ao time colombiano no meio de 2017, quando foi contratado ao Monterrey, do México. Ele chegou ao time colombiano no meio de 2017, quando foi contratado ao Monterrey, do México.